Com você, ó senhora A beleza de um sonho realizado eu sinto agora E nesse dia do sonho tu está, mas ó senhora Com a nova guitarra tocarás em teu louvor Pois já me deste tanto amor, esqueça a vida de outrora És beleza de alma colorida Alegrando a tudo nesta vida Mas sei que vencerás no dia Deus atuará o teu poder Com você, ó senhora, minha vida é tão sincera Que beleza, ó senhora, encontrávamos nesta era Agradeço a aura de atração que há em ti Aposentaste a ilusão, fizeste realização, meu bem A beleza de um sonho realizado eu sinto agora E nesse dia do sonho tu está, mas ó senhora Com a nova guitarra tocarás em teu louvor Pois já me deste tanto amor, esqueça a vida de outrora És beleza de alma colorida Alegrando a tudo nesta vida Mas sei que vencerás no dia Deus atuará o teu poder Música 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 Legenda por Sônia Ruberti